E aí, pessoal! Muito bom dia! Está começando mais uma edição do programa Em Pauta, ele que é fruto de uma parceria da UERN TV com o Hiperlab, o laboratório de narrativa hipermídia da UERN. Na edição de hoje vamos falar sobre produção audiovisual, mais especificadamente sobre o documentário Longe de Casa, que conta a história de refugiados venezuelanos que vivem aqui em Mossoró e também da série documental Vozes do Semiárido. Para falar sobre esses dois assuntos, desse assunto e dessas duas séries, a gente trouxe aqui o professor Esdras Marquesan, jornalista e professor da UERN. Seja muito bem-vindo! Obrigado, Ayrton! A satisfação, o prazer de participar do Em Pauta, principalmente sendo um programa que a gente construiu, né? Sim! Você estava lá na equipe inicial, a turma do Hiperlab da UERN TV e fico muito feliz de ver o programa crescendo com essa condução dos estudantes. Você sabe que eu estava preparando esse textinho para o final e você já deu uma antecipada, né? Porque hoje a gente está aqui meio que invertendo os papéis, né? Lá atrás, quando o primeiro programa, quando você me convidou para participar, o programa tem um formato remoto, um outro formato e foi um prazer muito grande fazer parte da equipe naquele momento e agora está aqui com você, recebendo aqui, você sendo entrevistado aqui pelo nosso programa, né? É uma alegria. É. Mas antes da gente começar o nosso diálogo, a gente vai ver um trechinho do documentário Longe de Casa, antes da gente começar aqui a abordar o assunto. Vamos lá? Aqui no Brasil, essa migração começa a partir de 2014. Eles pedem família, né? Porque é próprio da cultura deles, a prática da coleta, da busca do alimento, né? Eles vão em família, então toda a família trabalha em conjunto, né? O próprio trabalho é em conjunto. É isso aí, esse documentário foi lançado na última terça-feira, dia 29 de março, aqui em Mossoró, no Teatro Lauro Monte. Édras, já começa contando pra gente como foi que surgiu a ideia de retratar a vida dos refugiados venezuelanos nesse documentário. Bem, Aito, primeiro surgiu da observação. Eu acho que a gente que atua no jornalismo, nossas pautas surgem muito da nossa observação, né? Eu sempre digo aos alunos que a observação do jornalista, da jornalista, tem que ser diferente da observação do cidadão comum. Porque nós observamos aquilo, o que é que aquilo pode gerar? Uma pauta, uma reportagem? Que impacto tem aquilo dali em termos de um problema social? E toda vez que eu passava na Leste-Oeste, uma avenida bastante conhecida aqui em Mossoró, eu encontrava algumas pessoas, os refugiados, na esquina, fazendo o que ele... Depois eu fui descobrir que eles chamam de coleta pra gente. A gente acha que é um pedido de esmola, né? Mas na realidade, pra eles, tem um aspecto cultural também. E fiquei com essa dúvida pra tentar esclarecer essa dúvida. Como é que essas pessoas estão vivendo em Mossoró? A gente já se acostumou a encontrá-las pelas ruas do centro, em vários pontos, mas surgiu essa dúvida. Como é que elas estão vivendo? Que tipo de dificuldades elas estão tendo? Quantas famílias são? E aí comecei a pensar numa ideia de um documentário. Pensei logo que eu tenho muito isso de tanto pra reportagem quanto pra qualquer produção, de vir à cabeça primeiro um título. Se eu não consigo pensar num título, eu não consigo pensar no restante da ideia. E me veio essa ideia do longe de casa, né? Porque por imaginar como é difícil, eu imagino, você estar fora do seu país e principalmente numa situação de refugiado, né? Então assim, você não conhece, não tem domínio do idioma, você não conhece as pessoas, então assim, você não tem nenhuma base. E compartilhar essa ideia com Isaída Thalita, minha amiga de muito tempo, jornalista também, bastante experiente. E começamos a pensar nesse projeto. E aí, ao mesmo tempo, a prefeitura publicou um edital, um chamamento público para projetos audiovisuais com recursos da Leó Dirblanc. A Isaída submeteu algumas propostas, entre elas, a proposta do longe de casa, que foi contemplada numa categoria lá, curta-metragem, valor até 5 mil reais. Então, tivemos como fazer esse projeto com esses recursos para pagar a equipe, né? E ter os custos também da produção. E aí, começamos a gravar. Fomos conhecer o abrigo dos Varaus, né? Primeiro, a princípio, eu não sabia que existia essa diferença, né? De refugiados e de venezuelanos. E só depois que comecei a conversar com as famílias e com a professora Eliane Anselmo, que é uma antropóloga, professora da UEN e faz um acompanhamento muito intenso com essas famílias, é que descobri que existem os refugiados venezuelanos e existem os Uaral, que são indígenas que se encontram em situação de refugiados. E decidimos contar a história desse grupo específico, né? Desses indígenas que hoje vivem num abrigo cedido pela irmã Ellen, que era um prédio onde funcionava uma escola, e hoje eles vivem lá, mas que têm muitas dificuldades. A questão de alimentação, a questão de cultural também, né? A questão de segurança. Então, a gente, por meio da professora Eliane, tivemos o primeiro contato com essas famílias. Eles aceitaram gravar e contar suas histórias e fizemos o Longe de Casa. Ezra, se conta pra gente como foi o processo de produção, né? Porque a gente tem todo um processo, né? Como foi que aconteceu? Primeiro, a gente submeteu a proposta. Depois de a proposta ter sido contemplada, nós fomos conversar com as lideranças desse grupo, né? Apresentamos a proposta, dissemos qual era a finalidade, que era pra mostrar a história dessas famílias, e por meio do DOC tentar sensibilizar as pessoas a apoiar essas famílias, seja com doações ou mesmo de cobrar dos poderes públicos ações efetivas para garantir os direitos dessas pessoas. Depois, fizemos as gravações, né? Tivemos um período para gravar com eles, gravar na rua também, e em seguida foi o processo de edição, né? Que é a pós-produção. Então, veio a edição, depois a finalização, até fechar o documentário para estar pronto para ser exibido. Então, isso a gente começou a gravar logo depois da pandemia, eu acho, logo depois que começou. Então, foi durante um processo aí de um ano, mais ou menos, que estivemos trabalhando nesse curto, e que pra muita gente pode parecer um trabalho fácil, já que é um filme de 15 minutos, mas você conhece, né? Pra fazer, às vezes, um vídeo de um minuto, você tem um trabalho gigante. Então, assim, esse tempo se explica porque a gente teve um cuidado, teve uma atenção de encontrar os entrevistados, convencer as pessoas a conversarem com a gente, né? E acredito que, no final, conseguimos entregar um produto interessante, e agora a avaliação que a gente tem de fazer é o público. O público, né? Aí conta pra gente como foi esse primeiro contato de vocês com os venezuelanos. A princípio, a gente sente, da parte deles, pelo menos eu senti, uma desconfiança, né? Eu acho que, por causa de você não encontrar tanto apoio, né? Então, assim, o que é que essas pessoas querem? O que é que elas vão... O que é que isso vai trazer de benefícios pra gente, né? E aí a gente explicou, explicou a proposta, nos apresentamos como uma equipe que era da universidade, eu sou professor da universidade, o DOC, que é uma realização do Hiperlab, em parceria com a Íntegra Comunicação, que é a empresa da Isaíra Talita, e eles entenderam a proposta, né? Começaram a... Conquistamos a confiança deles, e a partir daí fomos gravando e entrevistando mesmo, porque o documentário é essa proposta de você abrir a câmera, a câmera para a pessoa falar, né? E conseguimos... Algumas pessoas que tentamos entrevistar não tivemos sucesso, por exemplo, no documentário, os personagens que falam são três homens, né? E algumas pessoas dizem, por que que não tem mulheres falando? Nós tentamos, mas nesse grupo as mulheres são muito recolhidas, então, assim, não queriam falar, né? Sempre diziam, não, fale com ele. Então, assim, é uma particularidade de cada grupo, né? Mas foram muito receptivos e receptivas com a gente, né? Agora, antes de exibir no teatro, nós levamos o documentário para exibir lá no abrigo, eles gostaram muito, né? Essa experiência de se ver na tela, né? E assim, a gente ficou bem feliz por ver que eles aprovaram o resultado final. Teve alguma dificuldade no processo de produção? A questão do idioma, né? Porque eles não falam o espanhol, né? Eles têm o seu próprio idioma misturado com o espanhol e agora com o português, né? Aí nós temos um personagem que é o Librando, que é a liderança desse grupo, que já tem, consegue falar mais explicado, ou seja, a gente consegue entender melhor, né? Mas, assim, os outros, a gente teve uma dificuldade para fazer a tradução, mas conseguimos, né? Tanto a tradução para o português, quanto a gente vai ofertar também, vai disponibilizar depois, versões em inglês e espanhol, com apoio da equipe da Diretoria de Internacionalização da UERN. Assim, foi muito importante termos essas parcerias para que outras pessoas conheçam essa história que no documentário foca na história que acontece em Mossoró, mas essa situação dos refugiados, o Aral, dos refugiados venezuelanos, hoje acontece em todo o país, né? A crise na Venezuela provocou essa migração das famílias venezuelanas para alguns países, entre eles o Brasil, e quando chegou um ponto na região norte e tem muitas pessoas, inclusive em algumas cidades, praças tomadas por famílias venezuelanas, isso começou a gerar conflito com brasileiros, né? O governo federal, junto com algumas agências e ONGs em defesa de direitos humanos, montaram uma estratégia de interiorização, então de espalhar essas famílias em cidades de todos os estados brasileiros. Foi assim que muitas chegaram a Mossoró como esse grupo. No documentário a gente mostra a rota que essas famílias fizeram e a gente percebe, você sai da região norte e pulando a cada cidade, em cada estado, até chegar em Mossoró. Então assim, sempre com a busca de uma vida melhor. Então, o que a gente procura passar no documentário é essa mensagem de que a gente precisa ter mais empatia e humanidade com todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que são de outros países, mas que têm os mesmos direitos que nós. Édras, antes da gente finalizar esse primeiro bloco, fala pra gente, você considera que após o documentário a forma como as pessoas vão enxergar os venezuelanos vai refletir mais benefícios pra eles? É o que a gente espera, né? Principalmente na exibição no teatro, que foi muito bonita, né? Assim, a participação muito boa das pessoas. Algumas entidades estavam presentes, como a Ordem dos Advogados do Brasil, o meio da Comissão de Direitos Humanos, já se disponibilizaram pra estar junto dessa pauta. Então assim, a gente espera que mais pessoas se aproximem para lutar por melhorias para essas famílias, né? Então, quem não conhece, é um espaço que hoje existe mais de 23 famílias. Então de cada família, coloca aí no mínimo 3 pessoas. Então você vai ter uma quantidade grande de pessoas, jovens, crianças, idosos, com suas necessidades, sem estrutura adequada de refeitório, de banheiro. Então assim, é preciso que todos se juntem, e aí os poderes públicos têm um papel fundamental, no caso a Prefeitura de Mossoró, o governo do Estado, de olhar para essas pessoas com o olhar que elas merecem, diferenciado. Ou seja, não são pessoas brasileiras, não são mossoroenses que têm familiares morando em outros bairros, não. São pessoas que estão fora do seu país e que existem leis que garantem os direitos dessas famílias. Então as crianças têm direito à escola, eles têm direito à saúde, e eles têm o direito também de manter a sua cultura, de ter respeitado a sua cultura. Não esperar tratar essas famílias como a gente trata os brasileiros. Porque existe uma questão cultural, cultural, por exemplo. Imagine que são famílias que viviam em áreas indígenas. Então a cultura é totalmente diferente. Uma mulher que vai ter um bebê não é a cultura de ir para um hospital, para uma maternidade, ficar aguardando lá, não. A cultura é totalmente diferente. É tanto que em algumas situações que já aconteceram, teve casos de mulheres que foram, pariram e já quiseram voltar para o abrigo para ficar com a sua criança. Então assim, quem esteja à disposição de conhecer essa realidade vá de mente aberta, não com um olhar fechado, querendo que essas pessoas se encaixem no nosso padrão de vida. Então assim, se a gente conseguir gerar esse resultado, para a gente já é muito interessante. Onde é que a população pode acompanhar o documentário Longe de Casa? No momento ele não vai estar disponível ainda no YouTube, porque alguns filmes, alguns festivais, primeiro ele tem uma temporada de rodar em festivais, serem exibidos em mostras públicas, é o que a gente vai fazer agora. Então assim, se alguém tem interesse de levar o Longe de Casa para uma escola, para uma comunidade, então faz contato com a gente, comigo, pelo Instagram, arroba Marquesan, ou com a Isaíra, arroba Isa Talita, ou pela página do documentário no Instagram, arroba Doc Longe de Casa, que aí a gente organiza para levar o documentário, para gerar um debate com esse público. passado esse período, ele deve estar disponível no YouTube, no canal do Hiperlab. Pronto, é isso aí. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre o lançamento da série Vozes do Semiárido. Fica aí, não saia, hein? Voltamos já. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu estou pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando. Toda quarta, sete e meia da noite, no Futura. A nova temporada do Entrevista está chegando e dessa vez falaremos sobre arte. No Centenário da Semana de Arte Moderna, faremos uma exibição especial dos cinco primeiros episódios inéditos. é a Maratona Entrevista Artes 22, com apresentação da curadora Sandra Benites. Um olhar sobre as influências e o futuro cenário das artes no Brasil. Maratona de pré-estreia e entrevista. Dia 12, 8 da noite, do Futura. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Baixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura. E aí, pessoal? Já estamos de volta com o programa em pauta. Nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre o lançamento da série documental Vozes do Semiárido. Na última terça-feira também houve o lançamento, a gente recebeu a governadora, Fátima Bezerra, na série da UERN para fazer o lançamento oficial e Esdras vai continuar falando aqui. E aí, Esdras? Como foi que surgiu a ideia de produzir essa série, Vozes do Semiárido? Bem, Vozes do Semiárido, primeiro, assim, a série, ela é um produto de um projeto maior também chamado Vozes do Semiárido, né? O Hiperlab, que é o Laboratório Narrativo de Hipermídeo, ele é um projeto de extensão que eu coordeno e dentro do Hiperlab a gente começou a realizar muitas ações, né? E uma das ações que foi pensada foi o Vozes do Semiárido. Que ideia é essa? A ideia era que tivesse um portal de conteúdos com esse tema, Vozes do Semiárido, para mostrar histórias dessa região. Por quê? Para desmistificar um pouco a imagem que existe sobre o Semiárido na mídia, principalmente do sul-sudeste, de que o Semiárido é sinônimo de terra rachada, seca, fome, né? Aquela imagem muito, embora ultrapassada, mas ainda presente no noticiário. Então, eu pensei, junto com o professor Fabiano Moraes, que também é do Hiperlab, e com alguns alunos, nessa ação, para que a gente focasse em histórias sobre o Semiárido. e aí se tornou uma coisa maior do que uma ação simples dentro de um projeto de extensão. Então, por isso que eu propus, agora no último edital de projetos de extensão, o Vozes do Semiárido como um projeto e o Hiperlab, a gente vai trabalhar para transformá-lo num laboratório de pesquisa e extensão dentro do departamento de comunicação social. Então, a partir de junho, começa as atividades desse grande projeto Vozes do Semiárido, só que, como a gente já vinha pensando como ação, a gente foi buscando parceiros, para poder fazer um trabalho mais interessante. Então, primeiro surgiu o podcast Vozes do Semiárido, que já, quem quiser acompanhar, é só seguir no Instagram Vozes do Semiárido, ou mesmo o Hiperlab e o Erno. A gente começou a produzir com a Rebeca Falcão, com a Stephanie Bairro, Brito, você também, eu acho que não participou de outro projeto de podcast, não do Vozes do Semiárido. E surgiu a ideia de uma série audiovisual com a UERN TV. Apresentamos a proposta à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar do Estado. O secretário Alexandre Lima gostou muito da ideia, por dar visibilidade ao que acontece aqui no Rio Grande do Norte, o que os produtores fazem, as mulheres que trabalham com a agricultura, e fechamos um convênio em que a CEDRAF apoia a produção da série. Então, começamos a gravar. A ideia da série é uma série em duas temporadas, distribuídas em seis episódios cada temporada, e que em cada episódio de sete minutos, nós iremos mostrar histórias de pessoas que vivem nessa região no Semiárido Potiguar. A nossa intenção é maior, a nossa intenção é produzir uma série contando histórias do Semiárido brasileiro. Mas estamos começando pequenininho aqui no Rio Grande do Norte, fazendo essas duas temporadas, e depois a gente vai em busca de novos parceiros para tentar ampliar esse projeto. O país inteiro, né? Isso. Enquanto isso, a gente vai ver um trechinho, né? O Taser que foi exibido no lançamento junto aqui com a governadora na última terça-feira. Confere aí. Ah, eu produzo o que der para produzir. A salsinha, o alho poró, os ovos caipira como a galinha para corte. Se a gente não produzir, a cidade não come. De 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar mais papai na agricultura. Tem que ter coragem. A agroecologia para nós é um grande forte mercado grande em ascensão. Porque a gente sabe que a gente sozinho a gente não vai alugar nenhum. E aqui todo mundo se dá bem, então é o melhor, né? E ao mesmo tempo é um resgate social e sustentável para essas famílias, né? Então une aquela questão do social, econômica sustentável, né? Dentro de um universo. Música 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 É isso aí. Agora eu quero saber como foi a produção, né? Como foi que aconteceu a produção desses primeiros episódios? Pronto, a coordenação da produção é do professor Fabiano Moraes com a equipe da TV, o Daniel, Zenóbio, o Danilo também. E aí essa equipe foi a campo, já foi a alguns municípios do Rio Grande do Norte, entrevistando produtores rurais, falando sobre as feiras da agricultura familiar que acontecem aqui no Rio Grande do Norte, falando sobre o protagonismo feminino na agricultura familiar, as feirinhas agroecológicas, né? Então, assim, a ideia é ir a campo, ir nos municípios, contar a experiência de alguns projetos, depois voltar para a edição, para a pós-produção e finalização antes da estreia, né? Então, nós fizemos o lançamento oficial do projeto, agora, como você bem falou, com a presença da governadora Fátima Bezerra no campo central da UEN, com a presença da reitora Cecília Maia, e a previsão é que nós possamos estrear a primeira temporada do Vozes do Semiárido ainda no mês de abril, possivelmente no final de abril, colocando o programa a princípio na UERN TV e em outras TVs públicas do Rio Grande do Norte e também tentar parcerias para colocar a série em plataformas de streaming. É isso aí, inclusive a gente foi acompanhar tudo de pertinho, se você quiser conferir como foi o lançamento da série, vai lá no nosso canal do YouTube e pesquisa lá pelo lançamento da série do Hiperlab. Esdras, agora, eu quero saber o seguinte, tanto na série documental Longe de Casa quanto agora no Vozes do Semiárido tem uma participação muito forte de estudantes, de estagiários, como é que você vê a importância de trazer o pessoal da academia para a prática diária dentro desses projetos? Bem, Ayrton, eu sou professor do jornalismo da UEN desde 2011 e sempre eu quis trabalhar, trazer essa experiência para os alunos e as alunas, trazer um pouco dessa minha experiência profissional e trazer o aparato teórico também. Então, assim, todos os projetos que nós propomos, sempre eu fiz questão de ter estudantes atuando com esse protagonismo, com esse apoio. Ainda quando lá em 2013, junto com alguns colegas, eu criei o coletivo Repórter de Rua, que era um coletivo de jornalismo independente, em cada produção tinha um ou dois estudantes. Então, os trabalhos desse coletivo foram premiados nacionalmente e os estudantes estavam na nossa equipe sendo premiados também. Então, no Hiperlab também, todas as produções com estudantes, nas séries também, porque esse é o papel do curso de jornalismo da universidade. É durante esse período que vocês estão no curso ofertar, oferecer possibilidades de envolvimento com a prática profissional, sem esquecer, é claro, da base teórica que é fundamental e que é o diferencial da universidade. Então, para mim, é importante. Não vale a pena você fazer um projeto sem o envolvimento de estudantes. Pois é. Esdras, eu já quero agradecer a sua participação hoje aqui. Foi um prazer muito grande recebê-lo. Estava aqui nervoso porque não é todo dia que a gente tem um professor do nosso lado aqui nos avaliando também no nosso trabalho. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer imenso conversar um pouquinho com você sobre essas duas produções. Eu te agradeço. Para mim, a alegria é maior ainda. a gente acompanha todo o período que vocês estão no curso. Então, assim, lembrando quando você chegou no curso, as primeiras parcerias que fizemos nos projetos e vendo a sua segurança agora apresentando o programa, fazendo a reportagem, isso é muito bom. Você, Daniel, toda a equipe que está na URTV. Então, assim, isso me deixa feliz e acredito que deixa todos os envolvidos, todas as envolvidas muito felizes por saber que temos uma parcelinha pequena no sucesso que vocês estão tendo e ainda terão. Pois é, Esdras, muito obrigado e uma parcela muito grande, viu? E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente volta sempre às 11h30 da manhã. Para ficar por dentro da nossa programação, basta acessar o nosso Instagram, arroba URNTV. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho